Boa! 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 E aí? Valeu! Valeu! Jogasse de bola, meu irmão! Boa, galera! Tem que começar com o voo de uniforme, macho! Olha só! Ruta e bola é raça! Raça e vontade! Raça e vontade! Não tem time bom, não! Não é o nosso que nós ganhamos aqui, ó! Cadê meus caras? Não é o nosso nada, bora! Bora aqui! Vamos parar! Vamos começar o painão! Tirar a camisa o painão! Tirar a camisa os caras! Nós jogamos para cima! Vamos! Vamos! Vamos sententar o-o! Vamos MunicipLINE, viva! Vamos! Vamos! O que nós pegamos mal pra cá, Redó de nós! É o que você? Como você? Vamos formar no cão! Vava. Tem alguma talambtrinação! Pegamos lá! Fechar! O que eles sentem na fé? Vamos a tirar a comments bizarro! Os não sentem nós! T CADÉ TAcO! Vevo a falar! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4!